Olá, Gabriela Prioli, que ontem anunciou sua saída da CNN após quase três anos na emissora, já tem casa nova. A Gabriela está indo para o Saia Justa, vai ser apresentadora do Saia Justa, programa do GNT, canal a cabo da Globo. É uma decisão que me parece bastante acertada aí da Gabriela, à medida que a CNN está mudando a estratégia dela, indo para uma estratégia de hard news, notícia quente. A Gabriela, que é uma comentarista, talvez não tivesse o espaço ideal ali na CNN, então uma decisão acertada aí da Gabriela, me parece, de ir para o GNT. Quem também está indo para o Saia Justa com a Gabriela é a Bela Gil. Bela Gil, que já é apresentadora de programas no GNT, vai também integrar esse novo elenco que vai ter o Saia Justa. o Saia Justa que estreia dia 8 de março, a nova temporada. Bom, quem segue no Saia Justa é a Astrid Fontenelle e a cantora e atriz Larissa Luz. As duas seguem no Saia Justa. Quem sai? A Luana Xavier e a Sabrina Sato. A Luana Xavier tem feito muitas séries, ela está com duas séries para estrear agora, carreira de atriz decolando. E um dos pontos positivos de quem está no Saia Justa, quem vai para a TV, é que acaba ganhando mais destaque. Então, se você é atriz, cantora, aumenta o número de shows e oportunidades que você tem. E isso aconteceu com a Luana, ela está aproveitando aí essa oportunidade. Sabrina Sato. Sabrina Sato, que saiu da Record, foi para o GNT, apresenta outros programas já dentro do GNT. Ela está indo muito bem, a avaliação é super positiva e está ganhando mais espaço na Globo, na TV aberta. Ela está no Masked Singer, está em outras atrações aí da Globo e foi uma decisão aparentemente muito acertada da Sabrina Sato. Os anunciantes gostaram muito de ter a Sabrina com um viés mais maduro, com discussões mais aprofundadas. Então, isso, para mim, desenha um cenário um pouco diferente. Tanto da TV quanto do universo digital, principalmente das redes sociais, que são coisas cada vez mais próximas, mais unidas. Então, a gente vê esses artistas, apresentadores, jornalistas, indo para a TV, ganhando uma grande projeção dentro da TV. Isso ajuda também as redes sociais. Agora, é curioso que nem sempre a Recíproca é verdadeira. Não é só pelo fato de um apresentador ou de uma personalidade digital ter muito seguidor nas redes sociais que isso vai funcionar também dentro da TV. E a própria Gabriela, ela é um exemplo disso. Porque quando a gente olha a trajetória dela dentro da CNN, no início foi um negócio avassalador. Tinha aqueles conflitos dentro do programa que ela apresentava, ela comentando, e aí tinha ela defendendo um viés que, na opinião de muitos, era mais de esquerda. Aí tinha o Caio Coppola, uma série de outros jornalistas também que faziam o contraponto com ela, isso gerava muito atrito, e a polêmica rendia bastante atenção nas redes sociais. Eu acho que esse momento está ficando um pouco para trás. A gente está, felizmente, saindo, ou pelo menos do ponto de vista da mídia, saindo do mercado tão polarizado e indo para discussões mais aprofundadas. E é nesse momento que me parece que o GNT fez uma escolha muito acertada, muito inteligente. A avaliação interna do canal é que tanto a Bela quanto a Gabriela são duas personalidades de muito conteúdo, e, óbvio, o fato de serem conhecidas nas redes sociais também ajuda. Mas é importante dizer, não foi essa projeção nas redes sociais que fez com que elas fossem contratadas. Foi uma avaliação de que elas têm muito conteúdo que levou, de fato, as duas para o Saia Justa e para o GNT. De qualquer maneira, tem um ponto curioso e interessante que é esse aumento do interesse da própria Globo pelos influenciadores digitais. Para mim, a minha leitura, e até do que eu conversei com algumas pessoas na Globo, é que esse ponto de mudança, esse ponto de transformação para trazer mais influência digital e dar mais espaço para a gente na Globo, a condição em 2021 com o Big Brother. O Big Brother vinha de um momento comercial mais frio, não estava no seu melhor momento comercial, mas aí na edição de 2021, com a entrada da Manu Gavassi, da Rafa Kalimann, que tinham fortes presenças digitais, o BBB decolou, os anunciantes adoraram a possibilidade de juntar a presença digital com o alcance que a TV tradicional tem, que a TV ainda é muito efetiva no Brasil para mover as conversas. Então, o BBB foi um case de sucesso. Óbvio, dentro da Globo, isso é reproduzido de alguma maneira em outros canais, e a minha leitura também é que o Saia Justa se beneficia de ter duas personalidades digitais tão fortes ali dentro do programa. Vamos ver o que vai acontecer. O programa vai estrear 8 de março, segue o modelo dele, mas é uma nova fase, novas apresentadoras, ou pelo menos duas novas apresentadoras. Então, vai ser interessante observar. Depois me conta o que você achou. Lê o texto, tem mais detalhes aí no texto, mais informações. E aí me conta o que você achou dessa mudança e se, de fato, a gente tem os influenciadores digitais caminhando para um momento de mais conteúdo, mais profundidade. Até mais!